Bom dia a todos. Queria pedir desculpa pelo atraso, informar que a gente está com alguns problemas no YouTube, mas seguiremos aqui o nosso call de resultados pelo Zoom. Iniciamos mais uma apresentação da divulgação de resultados da Construtora TELUS. Sou Leonardo Dias, coordenador da área de relações com investidores. Temos aqui comigo hoje o Rodrigo Osmo, nosso CEO, e o Luiz Maurício, nosso CFO e DRI. A dinâmica será parecida com as anteriores. O Luiz vai falar sobre os destaques operacionais e financeiros e quem tiver alguma dúvida e quiser fazer perguntas, é só levantar a mão que faremos a moderação conforme a ordem das perguntas no momento do Q&A. Passo a palavra para o Luiz. Luiz, por favor, pode seguir com a apresentação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Luiz, vamos atrasar. Desculpa, tivemos um probleminha aqui de conexão, mas agora está tudo bem. Bom, vamos seguir. Acho que a gente pode seguir com a apresentação, então, Léo. E a gente, como sempre, a gente passa aqui uma breve introdução e a gente vai para o Q&A, que é a parte mais interessante do call. Então, acho que, como o primeiro destaque nesse trimestre, acho que, sem dúvida nenhuma, e é um evento, foi o programa Minha Casa e Minha Vida, acho que ele foi um evento recente, vamos dizer, já após a conclusão do TRI, mas é algo que veio desde o início do ano sendo desenhado pelo novo governo e finalmente entrou em vigor em julho. Então, acho que é um grande destaque para o setor. E aqui, eu acho que cabe colocar que a principal faixa beneficiada foi a faixa 1 do programa, onde a tenda atualmente já tem mais de 60% das suas vendas, e isso, naturalmente, com o crescimento da lei, e com essa própria faixa se tornando mais favorável para os clientes, consequentemente, o nosso volume pode ser que cresça até em função desse patamar, até acima desse patamar. Então, entre os destaques aqui principais, eu destacaria principalmente o novo teto de subsídio, que subiu para até R$ 55 mil. A PRAIS 420, que eu acho que ela tem expectativa de ser também bem representativa, principalmente nesse público, faz bastante diferença. E a redução do RET1, que também passa a vigorar para a faixa 1, de novo, onde eu já coloquei, onde nós já temos mais de 60% dos volumes da companhia. Nesse próximo slide, eu acho que o que cabe destacar aqui... O que você consegue colocar no modo da apresentação? Ela foi concentrada principalmente para rendas de até R$ 3.200, mas, de novo, eu acho que a faixa 1, até R$ 2.640, sem dúvida nenhuma, foi a faixa, o grande beneficiário aqui. Então, a gente tem visto isso. Acho que um dos destaques aqui nesse tri é que nós abrimos as vendas de junho, de julho, e essas vendas de julho, de fato, mostram que o programa, mesmo não tendo iniciado desde o início do mês de julho, ele já teve um impacto importante no mês. Acho que só alguns destaques aqui que eu quero destacar. Primeiro, a geração operacional de caixa recorde para um trimestre, que é de R$ 180 milhões. Acho que isso é um dos grandes destaques aqui do trimestre, do segundo tri. E, com isso, nós tivemos uma geração de caixa total, na última linha, de R$ 129 milhões, que representou uma redução de dívida líquida corporativa acima de 20% em um único trimestre. Isso permitiu, isso fez com que a nossa dívida líquida, o nosso indicador de alavancagem, medido pela dívida líquida corporativa sobre o patrimônio, reduzisse para 42%, 25 pontos percentuais abaixo do que havia sido registrado no primeiro trimestre de 2023. Acho que outro grande destaque aqui foi o crescimento da margem REF. Quando a gente olha, quando olhamos a margem REF aqui, nível projeto, ou seja, tirando o impacto financeiro, ela subiu 2,9 pontos percentuais, é um aumento bem expressivo, e demonstra essa tendência de recuperação das margens para frente. Falando um pouquinho de Julio, então, como eu já trouxe, a venda mensal foi 17% superior às vendas mensais, a venda média mensal do primeiro semestre, e com um preço médio por unidade de R$ 210 mil, isso é 3,5% acima do preço médio do segundo trimestre. Pode seguir, Léo. Acho que aqui, o que é legal destacar, sem dúvida nenhuma, são os lançamentos da Aleia. A Aleia tem crescido bem, acho que dois grandes destaques aqui da Aleia. Primeiro, o Land Bank quase dobrou em relação ao Land Bank do final do ano passado, então ele saiu de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões agora no final desse tri, no final do segundo tri, e isso nos levou a apresentar um novo guidance, que nós divulgamos ontem à noite, através de um fato relevante, do volume de lançamentos da Aleia para 2023, medidos pelo número de unidades. Então, esse novo guidance vai de 1.500 a 2.000 unidades, antes nós vínhamos falando em algo entre mil, em torno de mil unidades, de lançamentos para a Aleia, mas acho que o crescimento do Land Bank e o sucesso do projeto Casa Pátio, através de diversas parcerias que temos feito com vários loteadores, principalmente no estado de São Paulo, isso nos deixa mais confiantes da expectativa de crescimento da Aleia para o ano. Então, com isso, a companhia optou por divulgar um guidance específico para a Aleia, como foi feito ontem. Bom, acho que aqui, dois grandes destaques aqui. Primeiro, voltamos a acelerar o lançamento, acho que a expectativa para o segundo semestre do ano é seguir uma tendência de lançamento mais forte, de fato, aproveitando o início do programa, dos novos parâmetros do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que essa é a tendência aqui dentro, acho que a gente deve ver não só a Aleia, como eu comentei há pouco, mas também a tenda acelerando o lançamento para frente, e nós já começamos a fazer isso no segundo TRI. E acho que outra grande notícia aqui é que, mesmo com a companhia sendo bem-sucedida nos aumentos de preços necessários para a nossa retomada de margem e retomada de rentabilidade, a gente tem conseguido entregar uma velocidade média já em torno de 24% a 26%, que é um range, vamos dizer assim, uma banda, onde entendemos que isso é o patamar saudável para a companhia, e eu acho que esse patamar, ele permite com que a gente continue essa tendência de retomada de lucratividade. Então, acho que a gente entende que é um nível saudável, e ele mostra que a gente pode continuar seguindo o nosso processo de retomada de rentabilidade sem impactar a velocidade de venda, que é importante para a companhia também. Com isso, acho que duas mensagens aqui que eu já trouxe. Primeiro, abrimos aqui o preço já praticado em julho, e essa tendência também mostra um crescimento importante aqui, de 29%, ela reflete aquela pressão do INCC que nós vimos durante a pandemia, mas que agora, felizmente, já está acomodado, e também voltamos, principalmente em função não só do preço, mas também da redução dos desvios de custo, a reconhecer um crescimento de margem bruta de novas vendas, voltamos a reconhecer um crescimento de margem bruta de novas vendas nesse segundo TRI, que cresceu 60 pontos percentuais em relação ao... 60 BIPs, desculpa, em relação ao primeiro trimestre de 2023. Eu acho que esse slide aqui tem duas mensagens bem importantes. Primeiro, essa redução sequencial dos desvios de custo, que é algo que nós já víamos falando, então acho que essas obras que mais sofreram, principalmente as safras, 2020 e 2021, que mais sofreram o impacto de custo, elas vão chegando ao fim, como temos visto isso na tendência de reconhecimento de receita, então, por exemplo, no primeiro TRI, vou mostrar isso à frente, mas no primeiro TRI, ainda a maior parte da receita foi oriundo dessas safras, e agora já reduzindo, e a boa notícia é que esses projetos, de fato, estão chegando ao fim, sem surpresas adicionais de desvios de custo, e isso nos trouxe aqui a reafirmar o nosso entendimento, que daqui para frente, ou seja, a partir do segundo semestre, não deveremos mais ver desvios de custo sendo reconhecidos. A boa notícia aqui é que esse desvio aqui do TRI, ele veio predominantemente em abril, então, desde maio, junho e julho, já estamos rodando com os orçamentos aderentes, com os custos aderentes aos orçamentos, então, eu acho que essa tendência de ANC ser acomodada, como nós temos visto, e toda a estrutura de fornecedores e de suprimentos de certa forma acomodada, eu acho que isso tende a refletir agora numa maior assertividade, e isso, sem dúvida nenhuma, em função também das várias mudanças que fizemos aqui internamente, mas acho que o cenário externo de custo, de pressão de materiais, etc., tem se mostrado também super acomodado, então, a gente já tem um conforto muito grande de aderência dos nossos orçamentos daqui para frente. A margem REF, eu já comentei, teve um aumento de 1,5 na reportada e 2,9 na margem REF de projetos, e eu acho que aqui, como os projetos anteriores de safras mais antigas vão chegando no fim, esse gap com os projetos novos, ele vai se reduzindo, mas, olhando o próximo slide, eu acho que aqui é a grande mensagem, então, por exemplo, no primeiro trimestre, 65% das receitas ainda foram oriundas de projetos lançados 2021 para trás, isso reduziu para 47% no segundo trimestre, e no segundo semestre isso tende a ser em torno de 20%, ou seja, de forma com que no ano a gente faz uma transição rápida, então, nós começamos o ano 65% da receita oriunda desses projetos, que tem uma margem menor, nós abrimos novamente essa margem bruta por safra de projetos, e há uma diferença muito grande, e a tendência é que a companhia termine o ano com esses projetos anteriores a 2021, sendo muito, muito pouco representativos no resultado, então, isso acho que deixa muito claro essa tendência de recuperação de margem para o segundo semestre. Aqui, como eu disse, quando olhamos aqui, por exemplo, das vendas de 2022, que se olha os projetos que foram reconhecidos da safra de lançamento de 2021, tiveram margem bruta de 25%, quando olhamos aqui, os projetos dos lançamentos de 2023, eles já estão rodando com uma margem de 40%, então, é um gap bem expressivo, e a boa notícia é que os projetos de 2022, eles também estão bem próximos, na casa de 37%, 38%, mas, então, isso deixa muito claro também essa tendência de recuperação. Sobre SG&A, eu acho que a companhia já conseguiu vir para um patamar de despesa comercial bem adequado, 7,5% é algo que nós entendemos como adequado a longo prazo, então, acho que é um patamar, sempre tem alguma eficiência a ser feita, mas, ao mesmo tempo, acho que a companhia também tem um desafio de testar novos modelos, etc., então, acho que esse é um patamar com que a gente sente um conforto de seguir com ele, mas, acho que o grande destaque aqui foi a rápida redução que nós conseguimos, acho que a companhia passou por uma ineficiência da estrutura de vendas, no pós-pandemia, uma vez que as lojas deixaram de ter a mesma relevância que tinham passado, mas o custo não reduziu na mesma proporção, então, acho que concluída aquela etapa de readequação da estrutura e readequação do número de lojas, já conseguimos voltar para um patamar de 7,5% nas despesas comerciais sobre as vendas líquidas. Sobre o DNA, tivemos aquele impacto de reversão de bônus no primeiro TRI, agora voltamos para um patamar de 6,4%, mas esse aqui é um que sempre tem alguma oscilação, mas, ainda assim, entre 6% e 7%, acho que é um patamar histórico que a companhia consegue navegar em períodos de maior eficiência de volume. Com isso, acho que a tendência de resultado, ela também, assim como inversamente aqui proporcionou a questão dos desvios de custo, e, então, a tendência de resultado tem sido muito clara, depois de um prejuízo de quase 550 milhões em 2022, viemos para um prejuízo de 42 milhões no primeiro TRI e 10,5 milhões nesse segundo. Cabe destacar que o segundo TRI, mesmo voltando com esses efeitos não recorrentes, tanto o ganho do swap quanto a provisão para uma possível perda relacionada a um dos nossos empreiteiros, quanto o próprio desvio de custo, ele teria ficado num patamar muito similar de 12 milhões, ou seja, o resultado recorrente do segundo trimestre, mesmo com esse patamar de margem bruta, ele teria também ficado nessa casa de 12 milhões, então ele não é muito diferente do reportado. E, de novo, para frente, a gente segue com essa tendência de melhora de margem. Então, acho que isso fica muito visível nesse gráfico aqui. Geração de caixa, acho que o principal destaque do TRI foi algo realmente muito bom, concluímos com sucesso mais uma operação de sessão de carteiras recebíveis no TRI e, com isso, tivemos uma geração recorde de 180 milhões operacional e 129 milhões no total. E, como eu já dito, acho que essa redução aqui de expressiva, de 25 pontos percentuais no indicador de dívida líquida corporativa sobre patrimônio líquido, de fato, foi uma conquista importante para a companhia e eu acho que mostra para o mercado que era uma grande preocupação do mercado, a companhia tem um desafio ainda maior de covenants, mas acho que mostra para o mercado que a gente tem, a companhia tem conseguido ser bem-sucedida nesse desafio. É isso, acho que com isso abrimos aqui para perguntas e respostas. Agradeço. Nossa primeira pergunta vem do Pedro Rajnal. Seu microfone está aberto. Nossa primeira pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado são duas. Uma dúvida aqui que eu fiquei, eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor, é sobre essa questão da evolução da representatividade desses projetos com a margem mais machucada junto com a evolução da margem bruta. Acho que, se puderem deixar um pouco mais claro, como é que, ao mesmo tempo que essa representatividade cai ao longo do tempo, a gente ainda não viu essa margem recuperar no tri contra tri. E a segunda pergunta, eu queria entender também como é que está a perspectiva de vocês em relação à geração de caixa operacional ao longo do ano. Se a gente já pode dizer que a queima de caixa ficou para trás ou se ainda pode ter alguma surpresa em relação a isso. E se eu puder, só aproveitando também aqui, vocês poderiam atualizar a gente sobre como que andam a parte de documentação e também as novidades que podem entrar. Do meu lado era isso. Quer que eu pegue o margem bruta e pode entrar se eu pegue a operação de caixa? Sim, vamos assim. Pedro, a gente teve nesse mês, nesse trimestre, desculpa, alguns eventos extraordinários que machucaram um pouquinho a margem. Acho que é importante deixar claro como é que está a cabeça da companhia. A companhia, ela está muito focada em melhorar a qualidade do balanço, tanto desalavancar quanto tirar ativos que a gente entende que são ativos ou não estratégicos ou ativos que consomem capital e não são ativos produtivos e engravidar uma safra muito boa de margens para reconhecimentos futuros. Por que eu estou dizendo isso? Porque, nesse trimestre, especificamente, a gente teve duas grandes iniciativas que machucaram a margem. Uma delas foi a gente permutar quase 150 unidades que a gente tinha em um empreendimento em Recife chamado Novo Horizonte Abrolhos, que eram unidades que não tinham financiamento da caixa por uma questão técnica eles não conseguiam financiamento da caixa. Então, eram projetos que já eram unidades que estavam prontas há muito tempo no nosso portfólio. A gente permutou essas unidades por um terreno que é um terreno de altíssimo potencial, um projeto que a gente acha que é um projetácio em Recife. Só que essa permuta transitou pela Receita e transitou com uma margem praticamente negativa. E isso impactou a margem. um outro evento importante foi que a gente decidiu vender 200 unidades prontas que eram unidades que há muito tempo estavam no nosso estoque e uma boa parte delas deterioradas. Então, eram unidades que já tinham sido entregues há muito tempo e eram unidades que estavam em condições de preservação horrorosas e por isso a gente teve que vender num desconto muito significativo na comparação com uma unidade nova. mas a gente entendeu que não fazia sentido ficar mantendo essas unidades no nosso balanço. E são 30 milhões de receita, essas unidades tinham um preço médio de algo de uns 150 mil reais que é bem abaixo do que a gente vem vendendo atualmente e também machucaram muito a nossa margem no trimestre. A gente não estava muito preocupado em fazer isso porque a gente entende quanto mais rápido a gente tiver um balanço bastante forte dado o contexto que a gente está vivendo agora a lição de caso operacional que a gente fez a empresa vai estar muito bem preparada para o futuro. Então, acho que esse trimestre acabou sofrendo um pouquinho por esses ajustes de balanço. Com relação ao Pode Entrar a gente tem um projeto que já está em fase de contratação com Pode Entrar os outros projetos são projetos um pouco maiores então eles estão ainda dentro de uma esteira a nossa expectativa é que em um ou dois meses eles estejam sendo contratados já. Seguindo aqui então, Pedro, sobre fluxo de caixa como você sabe fluxo de caixa no sexto todo ele sempre tem uma oscilação. Então, acho que o que nós temos conforto aqui é falar sobre a tendência. acho que a tendência ela está dada e ela está muito clara uma tendência ascendente mas naturalmente alguma volatilidade tria-tria ela existe e vai continuar existindo mas acho que o que importa aqui é a tendência de recuperação e que no nosso setor como você sabe salvo eventos extraordinários ela tende a andar isso junto com o lucro. Então, no passado nós tivemos recentemente muito mais queima de caixa do que o prejuízo reportado esse tri foi o contrário mas eu acho que a tendência é isso ficar cada vez mais próximo conforme essas oscilações de custo e consequentemente de consumo de caixa vão ficando menos elas se tornam menos relevantes para frente. Perfeito. Obrigado, Óvimo, obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Obrigado, Pedro, pela pergunta. A próxima pergunta vem da Mariângela Castro do Itaú BBA. Mariângela, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, obrigada por pegar a minha pergunta. Queria falar com vocês sobre a economia de custo que foi comentada no resultado. Vocês entendem um pouco da magnitude de qual seria essa economia e quando a gente deve começar a vê-la de fato? Vocês acham que é mais que 2024 com a entrega dos projetos ou ainda esse ano a gente já pode esperar isso? E também sobre a revisão do programa Minha Casa Minha Vida. Agora que o programa foi revisado, como é que vocês estão vendo a competição com players menores voltando para o mercado? Vocês já estão sentindo essa competição aumentando? Ou o cenário ainda está positivo para as empresas maiores listadas? Muito obrigada. Bom, eu começo aqui e depois o Asmo fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Maria, de fato, nós ainda não tivemos economia de custo. Eu acho que hoje, quando no consolidado, naturalmente, quando você olha projeto a projeto, a gente tem um basket, que alguns projetos de fato já conseguiram até reconhecer uma economia potencial para frente e alguns projetos tiveram um desvio. mas o NET disso foi esse desvio que nós reportamos no Estria, do qual falamos que para frente não esperamos mais. Sobre a economia, eu acho que, qual o cenário hoje? Então, hoje a companhia tem uma provisão de inflação de 5% ao ano, mas uma provisão de eventuais que na média fica em 3%, ela depende da nossa tipologia. então na média fica em 3%. Então, naturalmente, para frente, se o cenário de custos se mantém muito acomodado e a companhia realmente volta para um patamar de eficiência e produtividade em linha com o que já teve no passado, é possível sim esperar alguma economia uma vez que essa provisão de inflação mais eventuais ela gira em torno de 8%. Então, se isso não for consumido ao longo da vida do projeto, naturalmente a gente vai revertendo isso principalmente na fase final do projeto. Mas esse é um tema para frente. A gente, por enquanto, não tem, não divulgou nenhuma expectativa de economia futura. Bom, Maria, a gente vai falar um pouquinho de competitividade na minha casa e na minha vida. Vocês estão me ouvindo aí, Luiz? dar uma travada. Dá sim. A gente ainda não está sentindo muita competitividade naquele segmento que é o segmento foco da tenda. Acho que muitas empresas manifestaram interesse em atuar dentro do programa, mas o programa ficou agora muito abrangente. Ele vai até a unidade de 350 mil reais, família de 8 mil reais de renda familiar. A gente está focado no segmento de entrada, que é o segmento de rendas até 2.640 reais. Hoje, próximo de 70% do que a gente vende é dentro desse segmento de renda. E muito possivelmente, à medida em que as várias melhorias do Minha Casa e Minha Vida vão tomando efeito, essa participação talvez até aumente, é bem possível que aumente. Então, nesse segmento de entrada de famílias até 2.640, a gente não tem sentido aumento de competitividade e nem grandes manifestações de players importantes sinalizando quem está ali no segmento. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Mariângel. A nossa próxima pergunta vem de Bruno Mendonça do Bradesco BBA. Bruno, seu microfone está liberado. Oi, Léo. BBI. aqui, só para ficar claro. Mas bom dia, pessoal. Obrigado aí pelas perguntas. Luiz, você falou do RET1, que a tenda tem uma exposição aparentemente bem maior do que os outros peers listados ao segmento. Vocês têm previsão aí de timing e alguma estimativa de como pode ser o impacto no lucro da mudança quando entrar? se puder falar também um pouco exatamente onde que a gente vai ver esses ganhos em quais linhas aí do resultado, se é tudo lá na última linha ou se tem alguma coisa que vem para a margem bruta. RET1, essa é a primeira pergunta. A segunda, se você pudesse falar um pouco sobre a provisão aí não recorrente para o empreiteiro que vocês comentaram, 11 milhões, explicar um pouco aí qual é a situação e se tem possibilidade de a gente ver esse valor voltando ao longo do tempo caso nada aconteça. É isso. Obrigado. Vamos lá. Sobre o RET1, o timing deve ser rápido, Bruno, porque já foi aprovado por lei e na própria lei se você pegar essa aprovação ela fala que estará em vigor após essa normativa da Receita Federal. Então a Receita Federal agora acho que tem um ajuste sistêmico mas acho que isso não deve ser muito complexo porque nós já tivemos o RET1 para o antigo faixa 1 ou seja, já existe essa essa questão sistêmica dentro da Receita Federal e a questão da normativa em si eu acho que também não tem nenhum grande desafio. A nossa expectativa aqui é que isso existia uma dúvida inicial se era projetos que contenham unidades nesse valor ou por unidade a nossa leitura inicial é que valem as unidades vendidas para famílias até a renda de 2,640 que no nosso caso como você relembrou isso é mais do que 60% podendo crescer então a expectativa de timing é rápido Bruno não sei se precisar ser ainda agosto ou setembro mas deveria ser por aí se é a nossa leitura sobre a provisão do empreiteiro acho que como nós colocamos acho que o Bruno vai falar também do impacto que a gente está imaginando em termos de ordem de grandeza para o reto acho que o impacto é a conta direta sem dúvida o impacto é a margem bruta sim se você relembrar como era no antigo faixão você tem o benefício em cima e embaixo então sim melhora a margem bruta e o impacto total ele fica nessa casa de 1.8 podendo até crescer de margem líquida ou seja é bem expressivo que é basicamente você no cenário de hoje você assumir que para 60% da nossa receita o reto seria 1 e não 4 então sem dúvida nenhuma tem o impacto em cima e embaixo e o impacto líquido no consolidado seria nessa ordem de grandeza podendo subir caso a gente a companhia consiga ter mais volume nesse segmento de renda quando desculpa nesse tema quando você mostra ali a sua margem bruta por safra ali não ali não tem um impacto de de tributos né mas ali vai melhorar também né quando o ret 1 entrar exato todo o benefício que que vai na margem bruta ele vai impactar diretamente sim obviamente tem a a discussão se isso vale para novas vendas ou vale para vendas já realizadas né então é esse é o esse é um dos temas né tá mas é bem relevante é bem relevante sobre a provisão do empreiteiro como colocamos no release né acho que a ideia foi ser conservador porque é um empreiteiro que tem uma relevância né nos nossos projetos e a gente tem acompanhado né o time de operações tem acompanhado isso dia a dia é e algumas medidas já foram tomadas né que já é fez com que a companhia incorresse em alguma perda então por exemplo daqueles 10.8 milhões é um terço mais ou menos é uma perda é incorrida e dois terços uma uma possível perda a incorrer tá então dentro desses dois terços Bruno é sem dúvida nenhuma o foco é tentar reduzir o impacto ao menor possível mas hoje o time de operações ainda não tem uma visibilidade plena que né traga um conforto para dizer quanto será tá é mas é só para contextualizar um terço já foi incorrido dois terços seria a incorrer mas naturalmente tem um foco grande para reduzir esses dois terços tá mas algum risco de ruptura nesses 16 canteiros que vocês citaram ou de parada de obra alguma coisa não não atrasos relevantes não sem sem acho que isso é uma chance muito 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 remota de parada de obra tá fora do nosso radar tá bom muito bom obrigado obrigado Bruno nossa próxima pergunta vem do Hugo do Citibank Hugo seu microfone está liberado senhores bom dia obrigado aqui pela oportunidade da pergunta e parabéns pelo resultado claramente reflete bastante empenho de toda a equipe eu queria fazer uma pergunta sobre a Leia vocês comentaram bastante aí da aceitação comercial do produto eu queria entender o que vocês imaginam olhando para frente para a dinâmica de precificação e de contribuição da margem da Leia para o resultado consolidado e especificamente se puderem comentar nessa resposta se até que ponto tem algum papel o teto do Minha Casa Minha Vida ter sido erguido que embora a Leia seja o produto a linha mais affordable aí da empresa quando você sai das grandes capitais esse teto às vezes pode ser relevante e uma segunda pergunta se me permite até insistindo um pouco num tema que o Rajnal levantou sobre o pode entrar mas especificamente sobre o formato pairou pairou bastante dúvida nesses tempos sobre sobre o formato de escrow account se ele ia ser levado a rigor teve uma troca aí da Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo queria ouvir de vocês se esse assunto está pacificado se ele causa alguma preocupação olhando para frente nas perspectivas para o programa por favor eu pego aqui Luiz com relação bom tudo bom desculpa já entrei na resposta aqui com relação a Leia o Minha Casa Minha Vida para a Leia ele foi ele foi muito bom em um aspecto várias cidades onde a Leia atuava que eram cidades pequenas bem pequenas com 50 mil habitantes 30 mil habitantes elas tinham teto de valor muito baixo a gente chegou a lançar em cidades com 150 e pouquinho reais de teto de valor e agora se pacificou o Brasil afora que o teto o menor teto por cidade é 190 mil isso foi bastante libertador e abre muito o espectro de cidades onde a Leia se torna competitiva então eu acho que a Leia teve até uma relativamente ela teve uma capacidade de precificação de incremento de precificação até um pouco maior do que tem com os novos parâmetros do mercado do Minha Vida com relação a contribuição para a margem a Leia é um play de escala sem escala ela não gera contribuição positiva porque ela tem um custo fixo tanto de estrutura quanto de fábrica muito significativo então a gente de fato precisa a gente precisa ganhar escala e a escala naturalmente vai se traduzir num ganho de retabilidade e numa contribuição positiva de imagem para o grupo através da Leia então as duas coisas foram correlacionadas à medida em que ela ganhar tamanho ela deveria deixar de ser um consumidor de resultado para virar um gerador de resultado para tempo com relação ao pode entrar existe sim uma discussão técnica com relação a como a prefeitura se ela pode ou não fazer a contribuição na ESCO local direta mas existe uma boa vontade para se resolver acho que uma discussão muito mais técnica de como fazer acontecer do que qualquer outra coisa mas de verdade o contexto mudou tanto para a gente de janeiro para cá que de uma certa forma se o pode entrar deixar de ser interessante para nós isso não é nenhum problema a gente ganhou até agora 3 mil unidades no pode entrar e tem mais 3 mil e poucas unidades tem mais 1.500 na verdade quase 3 mil unidades também em lista de espera mas são todas elas em projetos relativamente pequenos 700 unidades para São Paulo são projetos que não são tão grandes todas elas focadas no menor extrato de renda do mercado e que ganharam bastante competitividade nos novos parâmetros do Minha Casa Minha Vida então de uma certa forma esses terrenos que no começo do ano eram terrenos que a gente teria dificuldade de rentabilização agora são terrenos onde a gente não teria nenhuma dificuldade de rentabilização então a gente está ainda apostando no pode entrar como para nós entendemos que seria um programa bastante bacana se saísse mas se não sair a alternativa é uma alternativa de uma certa forma equivalente eu posso entrar no contexto atual de Minha Casa Minha Vida então a gente vai ver para que lado que vai perfeitamente respondido agradeço obrigado pela pergunta Hugo próxima pergunta vem do Juan da XP Juan seu microfone está liberado pessoal obrigado pela pergunta pela apresentação do modo são duas também bem rápidas a primeira é só um follow up de Aleia também eu queria entender o que vocês estão vendo de tamanho ideal para o Land Bank eu queria ver se vocês devem continuar comprando terrenos até quando eu queria entender um pouco desse parâmetro e o segundo é um pouco da cabeça estratégica em relação aos lançamentos acho que com essas medidas novas atualizações do Minha Casa Minha Vida acho que o cenário muda bastante o cenário fica bastante positivo mas eu queria entender como que muda a cabeça de vocês queria entender se a cabeça que até agora a gente tem visto um posicionamento um pouco mais seletivo de lançamentos mas eu queria entender se isso muda a partir de agora se vocês começam a acelerar um pouco mais de lançamento equilibrando mais com rentabilidade eu queria entender um pouco como que fica esse patamar para frente se vocês puderem obrigado bom a vantagem de Alec ela não precisa ter um tamanho ideal de Land Bank porque 100% do Land Bank dela é adquirido por permuta então isso é uma das belezas do modelo de negócio de Alec ela consome praticamente zero de capital empregado no Land Bank quando eu estava em Alphaville a Alphaville lançava 1 bilhão de reais por ano e tinha um Land Bank potencial de 25 bilhões reais Alea em regime não deveria ter no Land Bank um gargalo operacional ela deveria ter Land Bank suficientes para muitos anos de operação e o gargalo deveria ser a demanda do mercado então o Land Bank ideal de Alea é quanto mais melhor e porque ele não carrega nenhum custo traz muita opcionalidade com relação ao lançamento a gente continua muito seletivo a gente tem como mantra desde desde a época do Covid a gente fez um enorme pós-mortem do que aconteceu naquele momento e uma definição que a gente não abre mão é a gente só vai lançar projetos rentáveis porque o que muito provavelmente vai acontecer vários projetos que não eram rentáveis pré Novo Minha Casa Minha Vida vão ficar bastante rentáveis pós Novo Minha Casa Minha Vida e alguns desses projetos talvez fiquem tão rentáveis e a gente tenha naquela localidade específica um Land Bank tão robusto que talvez a gente em alguns poucos projetos a gente a gente consiga entregar uma margem bastante convidativa numa velocidade de vendas muito maior de novo a gente a gente não quer a gente não está focado em velocidade de vendas a gente está focado em rentabilidade mas alguns projetos vão ganhar 11, 12 13 mil reais de capacidade de financiamento de seus clientes isso muda muito a dinâmica desses projetos então sem perder o rigor sem a gente ser bastante rigoroso na defesa da margem naturalmente o nosso posicionamento como player que atende o menor extrato de renda deve fazer com que o potencial de lançamento da companhia tenha um aumento sim perfeito obrigado obrigado pela pergunta Juan a nossa próxima pergunta vem do Gustavo Cambaúva do BTG Gustavo seu microfone está liberado Oi pessoal bom dia Gustavo seu microfone está liberado Alô está me ouvindo? Oi pessoal bom dia basicamente eu queria perguntar um pouco também sobre lançamento agora mais em relação a tenda mesmo queria entender o seguinte dado que vocês já conseguiram fazer uma redução relevante da alavancagem e até com essas mudanças agora do programa ficou bem mais interessante talvez lançar mais enfim a venda está boa tudo entender um pouco o que vocês estão pensando de tamanho quando vocês colocam o fato de que também talvez a estrutura de capital hoje ela não você não tem um PL tão grande quanto você tinha no passado no passado vocês estavam lançando 20 mil unidades mas vocês tinham um patrimônio bem mais robusto do que tem hoje queria saber se faz sentido a gente pensar eventualmente na empresa voltar a lançar alguma coisa no ano que vem por volta de 20 mil unidades vocês acham que de alguma maneira é factível fazer alguma coisa tipo 5 vezes o PL do ponto de vista de lançamento se traz uma exposição perigosa para o caixa para o patrimônio ou se quando vocês olham o modelo da forma como ele está rodando hoje nas novas regras do programa dá para a gente imaginar alguma coisa nessa ordem de grandeza é isso obrigado eu acho que tem uma mudança muito relevante da forma como a gente enxerga lançamentos hoje há 2, 3 anos atrás a gente a gente a gente tinha um foco maior em volume na comparação com margem do que a gente tem hoje e a gente tinha por pressuposto a gente colocar capital empregado na formação de landbank a gente não faz mais isso então hoje os nossos lançamentos eles só são lançados se eles atendem uma entrega mínima de uma margem que a gente entende que é uma margem saudável e a gente parou de adquirir landbank em dinheiro quando a gente adquire em dinheiro o desembolso ele está muito vinculado ao lançamento e ele tem um cronograma de pagamento que é um cronograma que acompanha muito o nosso fruto de recebimentos pós-lançamento o que eu quero dizer é isso que a relação lançamento por PL que a gente tinha lá atrás que era uma relação saudável que garantia o grau de risco da companhia essa é uma relação que aumentou bastante porque hoje a gente tem um threshold de margem maior para lançamentos e a gente tem um capital empregado em formação de landbank para lançamentos muito menor do que a gente tinha lá atrás então a gente voltar a patamares de 2020 não estou dizendo que isso não é um guidance para 2024 mas a gente voltar para patamares de 2021 quando a gente lançou 23 mil unidades no futuro é sim uma possibilidade e é uma possibilidade com um PL menor sem aumentar o grau de risco da operação tá ótimo Rodrigo só assim quando você fala só essa questão do risco assim né vamos dizer da exposição de caixa é mais assim uma dúvida que eu tenho é mais em relação a vamos dizer esses eventos vai vamos dizer se vocês têm um target de quanto de unidade dá para chegar até pensando nesse teu ponto de não colocar a companhia vamos dizer assim tão em risco a luz de que o programa muda sempre vocês que estão há muito tempo já teve vezes que repasse atrasa dois, três meses trava alguma coisa de repasse enfim próprio estouro de obra que a gente viveu num passado mais recente aí eu queria entender um pouco vocês têm algumas métricas assim seja uma tipo essa que você comentou aí de VGV sobre PL ou nível de exposição de caixa que você tem nos primeiros sei lá meses ali de projeto que vocês olham e que talvez seja uma um entrave assim até onde pode ir até onde não pode que você pode alguma métrica que você consegue compartilhar eu não vou te dar dados absolutos mas eu vou te dizer eu vou te dizer algumas métricas que a gente olha a gente tem cada lançamento ele tem que ter um payback num horizonte de meses que é muito menor do que a gente tinha lá atrás então o projeto ele precisa virar gerador de caixa num horizonte muito menor do que ele tinha lá atrás a gente obviamente acompanha a alavancagem da companhia num rolling forecast que todo mês a gente refaz pelos próximos três anos o índice de liquidez da companhia nos próximos três anos value at risk quanto que a gente tem de risco em capital empregado essas são algumas métricas que a gente acompanha pra tentar entender o grau de risco que a gente tá incorrendo tá bom obrigado obrigado gente bom dia obrigado pela pergunta Gustavo nossa próxima pergunta vem da Fania do Santander Fania seu microfone está liberado bom dia obrigado Léo bom dia pessoal eu tenho tenho duas perguntas vocês estão me ouvindo bem tá me ouvindo bem Luiz eu te ouvindo bem sim pode seguir Fania ah tá beleza então vamos lá primeiro assim pergunta bem simples tá primeiro com relação a Leia vocês tem uma ideia de quebra o quanto das vendas de Aleia vocês devem fazer pra né nessas parcerias né quando o cara já tem o loteamento e qual o percentual que vocês devem fazer vocês fazendo o loteamento né essa seria a minha primeira pergunta minha segunda pergunta seria com relação a você mencionou Luiz no início né com relação a price 420 queria entender se vocês já viram algum tipo de pick up assim na quantidade de clientes aprovados em 420 meses né desde a das mudanças né com relação a caixa o que a FGTS passa passa lá para o operador do programa essa seria a minha segunda pergunta se você me permite só uma terceira com relação à geração de caixa teve algum impacto também relacionado a vendas de terreno isso que vocês apresentaram no trimestre seriam essas obrigada quer pegar a geração de caixa ou pegar os outros combinado tá tudo bom Fanny vamos lá Aleia a enorme parte do crescimento da nossa expectativa de crescimento desse ano vai vir de casa a parte são essas parcerias que a gente faz com loteadores porque esse é um projeto que a gente tem um tempo entre o acerto comercial com o dono do terreno e o lançamento muito curto alguma coisa com dois a três meses e esse rampa nesse ano que deu o conforto para a gente colocar um guidance de 1500 a duas unidades foi pela constatação do sucesso desse modelo de parceria tanto o sucesso do ponto de vista do loteador que tem visto muito valor em se associar com a Aleia quanto a quantidade de loteamentos que são potenciais loteamentos para parceria para a Casa Pátio então eu diria que esse ano dos lançamentos de a Aleia alguma coisa mais do que alguma coisa como 60% deve ser Casa Pátio e 40% deve ser a Aleia pra isso a gente a gente vinha nos últimos meses desde que foi implantada a Praz 420 com alguma coisa como 12% esse era o número médio de aprovações em Praz 420 para a renda do grupo 1 que é o grupo de até 2,640 de renda em julho esse indicador não mexeu ele permaneceu em 12% só que a Caixa ela como parte da negociação do Minha Casa Minha Vida novo ela se comprometeu a aumentar o fluxo de Praz 420 e o que e ela vem estudando internamente como realizar isso e nos dois primeiros dias de agosto dia primeiro e segundo esse número que era 12% já ficou em 37% foi nítido o aumento ele aumentou mais do que 3 vezes e a Caixa ainda mantém a a a a conversa com o setor dizendo que esse número vai subir ainda mais então é um é um número que a Praz 420 até julho não fazia parte da capacidade de financiamento dos clientes a partir de agosto ela vai passar a ser material e ela tende a ganhar ainda mais relevância ao longo dos seus funcionamentos excelente tá bom Rodrigo só me falou aqui tem alguma você tem ouvido falar alguma coisa do FGTS consignado o FGTS futuro tenho é a Caixa ela ela está se preparando para colocar no ar todas as alterações tecnológicas necessárias para os produtos funcionar a partir de novembro mas eles estão tentando antecipar isso para outubro tá é e isso é transformacional também então tem sim eu acho que tem um fluxo de boas notícias que tendem a impactar significativamente a capacidade de financiamento dos nossos compradores é Minha Casa Minha Vida novos parâmetros em julho a gente já conseguiu ganhar 3,5% de preço em julho em função disso praia de 420 a partir de agosto passa a ser uma realidade tende a ganhar representatividade ao longo dos meses e a FGTS futuro no último trimestre tende a ser mais um sopro positivo então vem uma uma alufada aqui de novas de 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 impactos positivos para o nosso cliente que vão ser bastante importantes sem dúvida tá bom obrigada Rodrigo sobre venda de participação teve sim acho que como o Osmo até colocou acho que de um determinado momento pra frente o foco foi ser manter uma disciplina muito rígida na compra do Land Bank evitando incorrer em pagamentos mais relevantes antes do lançamento mas a gente tinha uma safra tinha alguns terrenos aqui não era uma safra mas eram alguns terrenos que eles eram tinham um fluxo de pagamento muito relevante e eventualmente até mesmo alguns não eram necessariamente mais aquele perfil do projeto que a tenda gosta de fazer que é o projeto de entrada eles eram projetos que pela localização ou por alguma particularidade eles tinham mais aquele perfil acima onde outros players atuam de uma forma até mais contínua eles tem uma linha tem uma estratégia um foco ali muito grande então um desses projetos que era o Duo Barra Funda foi um projeto que nós vendemos uma parte desse projeto pra Cury nesse TRI e com isso deixamos de incorrer nesse pagamento desse terreno então sim eu acho que a gente está sempre olhando possíveis parcerias e principalmente para mitigar o desembolso futuro também que foi o caso daquela parceria que nós fizemos no Guarapiranga com a Direcional aquele terreno também ele tinha um fluxo de pagamento mensal pesado então a Direcional entrou como sócia e ela assume vamos dizer naquele momento ela assume o fluxo de pagamento futuro até equilibrar o que a tenda já encorreu em pagamento então acho que cada negociação teve uma razão teve um desenho diferente seja a parceria que nós fizemos com a Direcional seja a parceria que nós fizemos com a Cury mas o objetivo final era o mesmo primeiro reduzir a exposição de fluxo de caixa em terrenos ainda negociados com um pagamento relevante que não é mais o caso como já colocamos e eventualmente no caso da Cury é muito um projeto que tinha um perfil muito mais parecido com o da Cury do que o nosso então acho que ele consegue maximizar o valor ali então mesmo a gente reduzindo a participação nesse projeto quando você olha na última linha o peso para a companhia ele não reduz tanto então foram acho que foram essas duas situações mas a gente continua buscando mais negociações parecidas então só para mencionar os dois exemplos já realizados está ótimo Luiz muito obrigada obrigado pela pergunta Fanny nossa próxima pergunta vem do Rafael do Safra Rafael seu microfone está liberado bom dia pessoal tudo bem obrigado por pegar aqui minha pergunta eu tenho fiquei com uma dúvida só eu queria explorar um pouco mais esse programa lá de São Paulo o Casa Paulista como vocês estão enxergando isso e se poderia mudar um pouco o mix de lançamento de vocês vocês acelerarem lançamentos em São Paulo que me parece que esses 16 mil reais deve dar uma ajudada muito forte no affordability tudo bom Rafael certamente 16 mil reais de capacidade de funcionamento do cliente é muito significativo só que esse esse cheque a primeira leva dele já foi carimbado para empreendimentos específicos tiveram vários empreendimentos de tenda que foram contemplados e vários empreendimentos de alé que foram contemplados então mas tem empreendimentos já lançados então ele não ele não ajudaria no lançamento de novos projetos mas ele ajudaria na rentabilização de projetos que já estão na prateleira não perfeito ficou super claro obrigado bom dia pessoal eu acho que só um ponto complementar aqui Rafael sua pergunta é boa acho que existe naturalmente a gente tem visto acho que só naturalmente a gente tem visto um movimento crescente de não só vários municípios mas estados como você mencionou aqui no caso de São Paulo tem não só o programa do estado mas teve também o programa municipal então acho que o nosso time tem se deparado e tem participado dessas conversas em vários outros estados com programas semelhantes então acho que isso é um ele é um ganha-ganha porque esses estados e municípios eles capitalizam em cima de um programa que já existe dão uma força adicional vamos dizer assim ao programa Minha Casa Minha Vida acho que é bom para ambos os lados é bom para o programa federal e é bom também para o município ou estado e para o consumidor então nem se fala ele é o maior beneficiado mas acho que só o comentário aqui que o nosso time tem visto um movimento crescente nesse sentido então o próprio acho que o governo tem um interesse em que juntar forças então acho que é um ganha-ganha para todo mundo Perfeito Obrigado Luiz Obrigado pela pergunta Rafael Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Motta do JP Morgan Marcelo seu microfone está liberado Bom dia pessoal Obrigado Pergunta sobre questão de competição enfim as condições do programa melhoraram muito a gente vê aí todos os anúncios que ainda devem acontecer até o final do ano teve complementação de orçamento então entender para vocês se vocês têm algum medo de gargalo seja na caixa pela questão desses 12 BIC que tem que devolver para tesouro inadimplência e microcrédito enfim algumas iniciativas que a caixa se meteu que acabam às vezes impactando o Basileia enfim como monitorar isso e dentro do FGTS enfim se para o ano que vem a barra já não está alta se dá para continuar mantendo esse orçamento aí quando a gente olha mais baixa renda na casa de 85 86 BIC se tem espaço depende para crescer isso dado que o programa está mais atrativo para todo mundo e provavelmente o ano que vem vai ser mais forte que esse então entender a cabeça de vocês nesses dois pontos obrigado o bom Mota gargalo na caixa por enquanto nenhum sinal de alerta esses 12 BIC eu não tenho a menor ideia como é que impactam na rentabilidade do banco e se impactam na realidade ou não a gente não sei com relação ao GTS minha visão é o seguinte eu acho que o FGTS está em uma situação em que a quantidade de iniciativas que ele está financiando não conversam com o volume que ele consegue emprestar de forma recorrente a gente já teve uma suplementação no orçamento de 20 bilhões de reais sendo 30 bilhões para a apitação e uma redução de 10 bilhões de orçamento em outras públicas mas o ano de 2023 ainda não está positivamente impactado por toda minha casa minha vida nova então no ano recorrente a suplementação deveria ser bem maior do que 20 bilhões de reais eu não acho que o balanço do FGTS aguenta de forma recorrente mas o governo sabe disso o governo todo ano ele precisa aprovar um plano plurianual que fecha cuja conta para de pé e o meu entendimento dado o viés ideológico do governo dado todas as conversas que a gente tem lá dentro é que a forma como isso vai se resolver é uma forma matemática quanto cabe aqui por ano eu vou chutar o número então não sei se é esse número não fiz a conta digamos que seja 90 bilhões de recursos onerosos por ano de empréstimos beleza o que é inegociável do ponto de vista do governo nos divisas de governo uma prioridade que a gente não vai deixar de atender de forma alguma são as menores rendas é a minha casa minha vida até 4.400 reais de renda tá bom quanto que isso consome desses 90 bilhões de novo estou chutando o número pelo amor de Deus é muito mais um exercício matemático aqui do que uma numerologia concreta ah digamos que isso consome 40 bilhões 50 bilhões não seja 50 bilhões beleza sobrou outros 40 bilhões de reais para chegar nos 90 como é que a gente consegue quais são todas as iniciativas que estão demandando recursos da FGTS hoje que não são habitação popular ah é o propotista é usado é média renda é liberação de recursos para é compra de CRI de BAN um monte de demandas que estão na FGTS hoje bom tudo bem então nós governo como é que a gente vai priorizar e alocar recursos para essas várias iniciativas porque então se a tua pergunta é se eu tenho medo que vai faltar recurso eu acho que não porque claramente de todas as iniciativas atendidas hoje pela FGTS a prioridade é atender o programa popular famílias até 4.400 de renda e a gente está com praticamente 100% do nosso negócio dentro desse segmento então eu acho que aí é o segmento de recurso que vai faltar super claro obrigado Osmo obrigado pela pergunta Marcelo nossa próxima pergunta vem do Vitor Tapia do UBS Vitor seu microfone está liberado Fernando agora alô estão me ouvindo agora agora sim boa bom dia pessoal queria abordar dois pontos aqui com vocês primeiro sobre sobre margem bruta ainda de 2023 né vocês acham que colocaram o guidance começo do ano final do ano passado começo desse ano e revisar agora só colocaram aqui as unidades de Aleia mas assim acho que até no discurso do Osmo algumas vezes o cenário do final do ano para agora ele mudou bastante e assim é o meu ponto de vista e vocês me corrijam se eu estiver errado mudou está mudando para melhor né e aí a gente vê vendas acelerando quando vocês colocam aqui também preço médio de julho acelerando contra o segundo trimestre todas essas mudanças no programa então eu queria entender um pouco assim se vocês veem alguma possibilidade de uma surpresa positiva ou até uma revisão do guidance na parte de margem bruta para esse ano aqui acho que para o ano que vem vocês mostram lá aquela representatividade de receita dos projetos antigos que vai ser bem baixa então acho que já está mais clara até assim a margem uma margem que a gente pode pode ver para 2024 e em diante mas para esse ano esse ponto do guidance e aí um segundo ponto também quando a gente olha na parte de provisões possíveis né a gente a gente viu que teve um aumento assim representativo do que é possível né então se vocês pudessem também dar uma cor do que que do que que está acontecendo se a gente deveria se preocupar ou não com algum nível de despesamento maior dessas provisões possíveis virando prováveis por gentileza é que eu sigo aqui vamos lá Vitor sobre margem bruta 23 eu acho que a primeira leitura acho que assim tem muita coisa para acontecer no segundo semestre né como foi amplamente discutido aqui nesse nesse call né tem muita possível alavanca tem mudanças de parâmetros do programa que estão vindo aí então eu acho que a nossa leitura que ainda é um pouco cedo né até porque como o o guidance ele é da margem reportada e não da da recorrente né e a gente está com 22 e meio aí no no primeiro semestre né então acho que sem dúvida nenhuma tem uma melhor esperada né relevante no segundo semestre mas de certa forma ela já está implícita porque o teto do guidance vai até 26 né então ou seja e ele é anual né no primeiro semestre que a gente entregou 22 então eu acho que se isso acontecer eu acho que no final do quando a gente for divulgar o terceiro trimestre aí sim acho que vai ser um bom momento para a gente ter essa conversa né se cabe uma revisão ou não mas acho que agora ainda é um pouco cedo mas a tendência está dada acho que você está correto né dessa essa tendência de melhora no segundo semestre ela ser relevante em relação ao primeiro por conta disso tudo que falamos aqui e também pelo fato dos desvios de custo se terem se cessarem né como colocamos no release também então acho que é um pouco por aí Vitor sobre as provisões possíveis acho que um ponto importante é que a companhia em 2022 ela parou de fazer acordos é um tema que ajuda uma estratégia que ajuda muito a reduzir né o aumento das provisões né de possíveis e consequentemente que elas virem prováveis é a prática de acordos com a companhia né muitas vezes um cliente entra com uma determinada reclamação com um pedido muito grande mas você consegue fazer acordo por uma fração é dessa ação inicial proposta né e como existia sem dúvida nenhuma um foco muito grande na em mitigar a queima de caixa em 2022 é o acordo ele tem um trade-off né ele tem um lado bom que você faz um acordo por uma fração daquela ação mas por outro lado você tem que desembolsar imediatamente aquele caixa então naturalmente a decisão em 2022 bom vamos parar de fazer acordo porque a gente precisa preservar a caixa e isso ele tem um efeito ele tem um efeito né com esse com esse atraso né nessa no ritmo de de contingências que ele gera né pra frente uma vez que você pare de fazer qual é a boa notícia aqui a boa notícia é que nós retomamos a célula de acordo da companhia no início desse ano e ela começou de fato a operar ali em março abril de forma mais eficaz né recontratamos esse time né eu acho que e disponibilizamos uma verba esse ano para os acordos né então o lado bom é que essa célula voltou a rodar ela já tem apresentado excelentes resultados que vão começar a aparecer mas tem um tempo né para que isso se reflita nas provisões possíveis e prováveis mas o lado positivo é que nós retomamos e isso também reflete um pouco nossa confiança no caixa né então você deve gravativamente ver essa linha aí né não mais surpreendendo negativamente e eventualmente daqui a pouco ela até inflexiona tá legal tá claro obrigado obrigado Vitor pela pergunta obrigado Osmo obrigado Luiz obrigado a todos pela participação do nosso call de resultados nós iremos agora encerrar a nossa transmissão só fazer o fechamento aqui pode seguir você está me ouvindo? estamos sim estamos ouvindo bem eu considero esse trimestre nosso um trimestre muito bom a gente tinha três grandes objetivos estratégicos nesse ano de 2023 que eram de risk do balanço a gente ter uma clara melhor operacional que engravidasse bons resultados para reconhecimentos futuros e que a gente enxergasse uma rentabilidade atrativa para a empresa acima possivelmente até o seu custo de capital já em 2024 e o scale up de aleia que é um projeto super estratégico para a companhia que dependia de ganho de escala para se provar o que a gente tem visto é que o de risk nesse trimestre ele foi muito claro a gente reduziu em 20 e poucos pontos percentuais a nossa avantagem graças a uma geração de 180 milhões de caixa operacional no TRI acho que foi um resultado muito bom a melhor operacional a gente enxerga de todos os lados a gente tendo um ganho de preço preço de qualidade não é próximo com a chave muito substancial o julho vem muito forte a gente tem eventos bastante favoráveis que ainda vão se materializar o Rio do Minha Casa Minha Vida pra isso 420 FGTS futuro a gente já enxerga o REF de junho como um REF bastante robusto e claramente tende a ganhar relevância e rentabilidade nos próximos próximos meses custo de obra a gente está entregando praticamente todas as obras problemáticas a gente tem visto uma queda muito constante nos desvios de custo então a gente está colocando pra trás esse capítulo esse problema que a gente vinha carregando em Aleia Casa Pátio se provou um enorme acelerador de grande escala pra leve de tal forma que a gente se sentiu confortável em colocar um guidance pra empresa crescer entre 4 ou 5 vezes com relação ao que ela lançou ano passado e a gente está confiante que a gente vai entregar esse guidance então dentro dos grandes objetivos estratégicos que a companhia se colocou esse ano eu acho que segundo o TRI de 23 ele foi um TRI de enorme sucesso de enormes avanços nos três principais objetivos então eu acho que a gente eu fiquei muito feliz com esse resultado e esperamos vamos pro próximo aqui tomara que a gente conseguir tão bem no terceiro como a gente foi agora empenho a gente tem e vontade também acho que é isso excelente obrigado obrigado nós iremos agora encerrar a nossa transmissão e aí Obrigado.